Agora o último episódio da série Favela S.A. Carnaval tá na rua e a festa tá mais bonita, né? Mas por trás dela tem muita iniciativa legal. Você sabia que tem bloco que além de ensaiar a bateria, passa o ano inteiro incentivando as boas ideias e os bons negócios na periferia? Olha, isso sem contar o tanto de empreendedor que aproveita pra fazer uma renda extra com a folia. E nós fomos conhecer a dona Lucie, que investe tudo o que ganha nos estudos e nos negócios. Olha, está na universidade e quer construir uma cozinha industrial no próprio quintal da casa. E vai conseguir. Balança aí. O Brasil possui hoje 13.151 favelas espalhadas em 743 cidades. Aproximadamente 17 milhões de pessoas vivem nas periferias. Empreender aqui é uma questão de necessidade, de sobrevivência para 57% dos moradores, segundo o Instituto de Pesquisa Data Favela. Nós estamos na maior favela de Minas Gerais, o aglomerado da Serra, região centro-sul da capital. Pra conhecer a história de uma empreendedora, ela criou Delícias da Vila e tá dando muito certo por aqui. A gente vai chegar aqui na casa dela? Licença, tudo bem? Bom dia. Bom dia. É a Lucie. Uma confeiteira de mão forte. É isso? Sim. Podemos conhecer aí em sua casa? Cozinheira e confeiteira. Só pra gente entender um pouco da sua história, Lucie, você começou cedo, com 14 anos, né? Sim. Você é moradora daqui, nasceu aqui, na verdade. Nasci, fui criada aqui nesse quintal. E você sempre trabalhou com o quê? É, a minha primeira experiência desde menina foi em casa de família, lá onde eu aprendi a fazer... Tudo. Tudo, né? Tudo doméstico, principalmente a comida. E a partir daí... E aí, então, uma ideia, né? De... Aham, eu comecei a fazer bolos. Eu gosto disso, pra que não investir? Bolos, bombons, e comecei. Eu ia estudar, levava também. E comecei a fazer cursos, né? Esses... Eu imagino que você criava já uma rendinha ali, vendendo pra conhecidos, vizinhos. É, trabalhava fora e ganhava minha renda com essas coisinhas que eu fazia em casa. Eu fui entrando em vários cursos de empreendedorismo, né? Entrei no circuito gastronômico de favelas. E, inclusive, também o bloco Seu Vizinho, que eu comecei a apresentar as minhas coisas, vendendo lá também, quando tinha cortejo e desfile. E várias outras coisas, outros projetos, né? Que eu vou... É importante você falar isso, Lucie? Porque, pra quem tá empreendendo, é importante a capacitação. Você fez vários cursos. Vários. Você viu que em casa de família já gostava da cozinha, já era um hobby que poderia dar certo como renda. Fez os cursos e, em 2009, então, criou o Quintal Delices da Vila. Deu certo, a princípio. Sim, tem dia que favorece, tem dia que não, que a vida do empreendedor é essa mesmo. Não é fácil, né? Não é fácil. E a gente não pode ir muito, assim, iludido, mas sim com os pés no chão. Entender que aquilo que você faz é... Ah, eu vou ficar rico por causa disso. Pode até ser, mas também... Mas é aos poucos mesmo. É aos poucos. É uma escada. E não pode desistir. Você falou que não pode se iludir, mas também não pode desistir. Não pode desistir. Então, assim, pra mim, é rico, porque é uma coisa que eu gosto. Se ela gosta de fazer, eu gosto é de comer. Olha esse bolinho de linguiça com tomate seco e queijo, gente. Muito saboroso. Esse aí é com tomate seco, mas tem com alho poró também. Nossa, vou experimentar. Ele é muito bom. Muito gostoso. Essa semana ela tá na folia, mas tá ralando, viu? Você deu uma pausa também no empreendimento, porque nesse carnaval, você tem uma fonte de renda aí, vende bem, né? Você vai vender com uma ambulante aqui, seu carrinho. Sim, esse é o carrinho, né? Que eu escolhi. Bebidas alcoólicas, água e você inventou um negócio especial aí que tá fazendo sucesso. É, eu vou fazer um chup-chup de saquinho. De caipirinha. De caipirinha. No saquinho. O povo gosta. É, o povo gosta, né? Vai ser bem geladinho. Toda renda vira investimento. Qual que é o seu projeto, então? É, pra poder fazer um empreendimento no quintal. A ideia é mostrar a comida de quintal, né? A importância daquilo que a minha mãe me trouxe. Vender petiscos como esse, né? Esse petisco vai ter uma comida de quintal, que é um arroz, feijão, abóbora com angu, carne cozida, sabe? Então é abrir mesmo pro público esse espaço. É, vai ser um... O público aberto vai ser uma vez no mês, né? E durante a semana vai ser as marmitex, né? A comida de quintal na casa da... Que você já costuma fazer marmitex aqui pra região. Que eu já costumo fazer, sim. E esses congelados também, que é... Que eu tô criando... Os petiscos congelados pra vender. É, os congelados pra poder vender. Vamos conhecer a sua cozinha? Bem aqui em cima, ela tá construindo, então, a cozinha. Vamos lá, você me leva lá? Vamos. Que vista bacana pra trabalhar, pra cozinhar, né? É, vai estar cozinhando. E aqui já tem as paredes, já tem o teto, já tem alguns equipamentos aqui também pra sua cozinha. Cozinha, algumas coisas. Fugão industrial, estufa. Uhum. E a ideia aqui, então, é fazer uma cozinha. É, fazer uma cozinha de quintal mesmo, sabe? É, naquele formato de cozinha de roça com prateleiras, é, vasilhinhas esmaltadas. Essas coisas, sim. E você tá investindo tudo nisso porque ela agora é estudante de gastronomia, graduação. Sim. Que passo importante, hein, você investindo nessa carreira. Muito bom pra mim, né? E pra formar e também pra mostrar pras mulheres da comunidade onde eu moro que nós podemos ser, né? Porque, assim, algumas têm uma visão, assim, ah, eu não consigo. Era a mesma que eu tinha. Não eu, na faculdade, né? Fazendo gastronomia, que é uma coisa que eu gosto. Eu achei que era uma coisa, assim, impossível daquele tempo que eu tava começando. Achei que era distante, né? Achei que era distante e tá sendo a minha maior alegria. Porque a intenção é conhecer essa rede de comunicação, levar pra essas pessoas que estão me vendo agora e ver que eu sou uma empreendedora preta, né? É uma mulher negra de favela que quer mostrar o trabalho, o carinho da comida, porque a comida, ela é um grande amor, né? Você gosta daquilo ali, segue em frente porque o amor, ele te move. Então, assim, o que eu faço é a comida, um todo, é levando o que eu tenho dentro da minha vida, da minha história, né? Dos meus antepassados pro outro. Sua história inspira e que possa inspirar outros empreendedores, outras mulheres pretas de periferia. Tem garra, tem vontade de fazer e criatividade, mas não sabe por onde começar. É por isso que a Fundação Dom Cabral, em parceria com a Central Única de Favelas, a CUFA, criou um projeto. Que projeto é esse, Emelene? A Escola de Negócios da Favela. O que ela é? Pra que ela serve? A escola, ela é um ecossistema de empreendedores da base da pirâmide, moradores de favelas e periferias brasileiras e que tem o objetivo de capacitar esses empreendedores, independente do grau do seu negócio, pra que eles consigam, com a linguagem apropriada, com a linguagem própria, adequada, pra que eles consigam impulsionar os seus negócios dentro de onde eles estão atuando. O projeto formou duas turmas no ano passado, aproximadamente 160 alunos. Deu tão certo que, para este ano, a expectativa é capacitar 10 mil empreendedores. Todo o conteúdo é virtual e gratuito. Basta se cadastrar a partir de março no site www.escoladenegociosdafavela.com.br. Os assuntos das aulas são incríveis. Gestão do seu negócio, autoconhecimento, e a gente trabalha muito mudança de mentalidade, mudança de comportamento do empreendedor, vendas, marketing, finanças, como investir o seu dinheiro, e a gente fala como investir a sua grana, a gente tem um módulo específico pra isso, como captar também recursos pra que você consiga montar o seu negócio e como tirar o seu negócio do papel, é fazer dar certo. Com histórias reais, contada por empreendedores que vivem dentro das favelas da periferia brasileira, de forma lúdica e totalmente acessível, porque a gente sabe que os empreendedores não têm tempo de ficar sentados numa sala de aula pra assistir todo esse conteúdo. Então a gente faz isso em formato de pílulas, vídeos de 5 minutos, onde eles têm acesso por meio dessa plataforma educacional. Segundo um levantamento feito no ano passado pelo Data Favela, 40% dos empreendedores apontam como dificuldade o acesso a capital para investir, 25% a falta de equipamentos adequados, e para 14%, o maior desafio está em fazer a gestão financeira do negócio. Com certeza é, a gente sabe que essa é uma das dores do empreendedor, só que a gente percebe também, e aí eu acho que o piloto do ano passado nos fez entender, que pra gente conseguir chegar nesse momento de captar o recurso, nós precisamos primeiro mudar um pouquinho a mentalidade lá, entender como que está o nosso negócio, entender a gestão do nosso negócio, pra conseguir alcançar o próximo passo. Esse é um dos objetivos da escola, a parceria ela vem, é justamente com a curva, porque a gente tem a ideia de, além da capacitação educacional, estar mobilizando, engajando esses empreendedores por meio da tokenização, da gamificação e do acesso ao mercado de crédito. A capacitação é um passo muito importante pra abrir o empreendimento. Uma associação aqui do aglomerado da Serra tem dado uma força pra quem sonha em abrir o primeiro negócio, é a associação Seu Vizinho. Ué, esse nome é familiar, vem lá do bloco Seu Vizinho, criado em 2014. O que tem a ver o bloco com a associação? O PV, Paulo Vitor, é o diretor do bloco e agora diretor também da associação. O que tem a ver aí, Paulo? Exatamente. O Seu Vizinho começou como um bloco de carnaval, gente, mas o Seu Vizinho foi reconhecendo outras demandas na comunidade, foi vendo a importância da gente se estruturar, desde o início é um projeto que atua na comunidade, pra que a gente tivesse um carnaval aqui dentro. E a gente foi vendo que além da formação das pessoas, a gente conseguiu contribuir também pra parte empreendedora. Então hoje o Seu Vizinho é um projeto na comunidade que gera renda, trabalha com vários coletivos de arte e cultura, trabalha com formação humana e atende desde crianças até idosas aqui no Seu Vizinho. E nesse percurso tem formações empreendedoras pra quem quer trabalhar no campo da economia criativa. Legal, bacana. O bloco então foi criado em 2014 e desde 2020 tem essa sede aqui que também já é um empreendimento. Exatamente. Hoje a gente tem como principal foco, assim, informações pra quem quer atuar no campo da economia criativa. Então quem quer trabalhar com sonorização, produção cultural, corte e trança, vários cursos profissionalizantes nessa área, principalmente pra juventude e com foco também nas mães, mulheres, mães que são a rima de família, sustentam essa comunidade pra poder conseguir gerar renda. Então é tão importante essa pauta, essa conversa aqui, pra gente se fortalecer e mostrar as potências da comunidade. A força, toda a nossa inventividade, toda a nossa capacidade de empreender e superar os desafios. Engraçado como é que um bloco de carnaval gerou todo o empreendimento. Bora conhecer então? Me convida? Vamos lá? Vamos lá e ali em cima eu vou contar a história dessa camisa pra vocês. É, deixa eu só mostrar aqui então. Bonita, criada por vocês aqui. Na comunidade. Daqui a pouco eu conto. Vamos lá. E aqui nesse primeiro piso, antes de empreender, PV é importante cultura, leitura. Tem uma biblioteca aqui. Exatamente. A gente foi vendo várias demandas e uma que a gente sempre quis foi ter a nossa biblioteca que tá em constante construção. A gente tem uma biblioteca que prioriza livros de pessoas negras, de favela, de periferia, indígenas, LGBTQIA+, porque são livros que geralmente não se vê tanto nas escolas. Então desde crianças, as pessoas, as crianças se reconhecendo inclusive como possíveis autores. A literatura liberta, né? Bem aqui também continuando. Nesse outro cômodo aqui, um estúdio. Exato. Música também é muito importante. Aqui é o nosso estúdio, é onde a banda adulta ensaia vários instrumentos que costumam ficar aqui. Já estão com os outros instrumentos da percussão, porque a gente tá num período de carnaval. Todo vapor pro bloco. Mas a gente tem aqui os equipamentos de som, inclusive a gente dá cursos de sonorização pras pessoas que querem trabalhar em eventos. Já tem gente que passou por curso aqui com a gente e já tá trabalhando como hold. E não para por aí, a associação é grande, ajuda bastante gente. Vamos conhecer o restante, bora lá. Bora. E aqui no último andar, muita coisa acontece nesse espaço, as oficinas. Mas antes, deixa eu mostrar essa vista que é imperdível. Olha isso. Um privilégio perder uma vista dessa pra Belo Horizonte inteira. É massa demais, né? A gente consegue ver a cidade, consegue ver a comunidade. Que espaço legal, hein? Muito legal. Todo mundo que vem aqui se apaixona mesmo. Aqui, então, acontecem várias oficinas. Várias oficinas, várias atividades. Alguns cursos também acontecem aqui nesse espaço. Eu acho que um exemplo concreto, assim, de trabalho na nossa comunidade é essa camisa que a gente fez, né? Olha só que linda. Com o tema diversidade. É uma camisa que foi desenhada com design da comunidade. Inclusive, olha aqui na etiqueta, a gente fez questão de colocar... Ah, isso aqui é interessante. Feito no serrão. No serrão. Aglomerado da serra. Costurado aqui, então gerando renda na comunidade. Esse aqui é um exemplo do carnaval de 2020 e foi sucesso total. Então, assim, é um exemplo concreto de várias outras coisas que a gente faz aqui dentro, né? É um projeto que contribui na formação das pessoas, formação humana, discute várias questões. A gente combate várias desigualdades raciais, de classe, de gênero, etárias, porque tem pessoas de várias idades diferentes. Isso tudo começou com o carnaval, né? Então, é uma festa, mas é uma festa politizada, uma festa da resistência e da gente falar das nossas forças, potencialidades, inventividade. É isso, né? Então, a gente está feliz que o carnaval está de volta, né? Com o tema que é Império Serrão, tudo que nós temos é nós. E ainda gerando renda para a comunidade. Deixa eu encerrar essa série de um jeito diferente. Vamos virar aqui para essa vista incrível de Belo Horizonte, do aglomerado da Serra. Um prazer falar com você, um prazer falar sobre periferias, aglomerados. Um assunto tão complexo, mas ao mesmo tempo, quando a gente investiga, bonito, né? E empreendimento, um assunto importante que tem gerado renda aqui dentro e tem formado novos empreendedores. É isso? É isso aí. Sem romantizar a pobreza, a favela, mas a gente vendo sim as potencialidades, lógico, desse território, né? A gente é muito feliz fazendo o que a gente faz. Favela é cultura, favela se ensina bastante, favela é empreendedorismo. E aí E aí E aí E aí